Quando se sentir perdido Cala a voz e entre em oração Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência Falando ao seu coração Se as preocupações da vida quiserem o abater Se a ansiedade não deixar dormir Se a incerteza vier o atormentar Você já sabe, sabe o que fazer Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência Falando ao seu coração Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação